Senhor Jesus, queremos colocar essas crianças em suas mãos. Façam com elas o que o Senhor fez conosco. Coloca na vida delas padrinhos, para elas poder entrar aqui também. Nós queremos que eles estudem e sejam nossos colegas de escola. Faça esse milagre na vida deles, para eles colocar esse uniforme e começar a estudar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.